O líder norte-coreano Kim Jong-un convidou o presidente Donald Trump para ir a Pyongyang durante a histórica cúpula de Singapura realizada nesta terça-feira. Kim também concordou em visitar os Estados Unidos. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pela KCNA, a agência de notícias estatal norte-coreana. Ainda segundo a agência, o encontro histórico entre Kim e Trump marcou uma transição radical nas relações entre as duas nações. Obrigado.